Música Sai da presença de Jesus como chegou Grandes coisas ele vem pra fazer na vida de cada um nesta noite Música Que o Senhor cansegue agora todos os maus Toda herança genérica, negativa ou maligna, Senhor Que é dado dos antepassados, meu Deus Bem, nós estamos aqui na comunidade do Padre Pio Aqui é a comunidade Soninho também Que tem essa missa que acontece uma vez por mês Aonde dá mais de duas mil pessoas, milhares e milhares de pessoas aqui Nesse momento vem gente de todos os quatro cantos da cidade de Terevina E hoje também já vem gente de outras cidades aqui perto de Terevina Ali está o Padre Francisco celebrando a missa O início dessa celebração Aonde é de muita emoção Aonde as pessoas emocionam e choram E vem em busca de milagre, em busca de cura, em busca de conforto Aqui é um encontro único com Deus E a partir de agora você vai acompanhar essa missa com a gente E vai também acompanhar a conversa que a gente vai ter com o Padre Francisco É um momento de muita fé É um momento realmente extrema É comunhão com Deus E você que acredita em Deus Não importa qual seja a sua religião Você vai se emocionar a partir de agora Foi por conta de um lugar como esse que encontrei Deus na minha vida E encontrei a transformação E hoje eu busco transmitir essa mensagem de transformação Através dessa missa Através dos outros locais que eu ando O meu testemunho de vida A minha vivência E tudo que Deus faz de bom hoje na minha vida Me devolveu a minha família Me transformou Me tornou um cidadão digno de viver na sociedade E Deus pode tudo Deus faz o impossível em nossas vidas Só basta acreditar, ter fé e ter ação de fazer Que Deus está nos dando todas as ferramentas hoje A primeira vez que eu vim aqui Trazendo meu filho Pedindo a Deus que cure a mim Cure a ele também É a fé que eu tenho em Deus Fé que eu tenho em Deus De ver meu filho curado Nas mãos do Senhor Jesus Quem é esse Deus Pra se entregar assim Em nossas mãos Quem é esse Deus Que chora a nossa dor Como uma mão Bem, nós estamos aqui com o Padre Francisco Ele que traz essa multidão de fiéis Para fechar essa missa Uma vez por mês Já vai fazer dois anos que acontece E é uma bênção de Deus Aqui na comunidade do Soninho Não é isso, Padre? É uma alegria Realmente, é como você diz É o povo sedento de Deus Por isso que vem uma vez por mês aqui E pra mim é uma alegria estar aqui Eu sou natural do Ceará Sou padre em São Paulo Mas eu tenho um coração piauense Conta pra gente como é que começa Essa tradição Que já virou uma tradição aqui Já virou uma tradição Na verdade eu comecei celebrando Ao interno, pra comunidade Para os dependentes, né? Então essa é a finalidade Primeira que eu venho em Teresina É pra ajudar esses jovens Que estão em processo de recuperação Na confissão, na parte espiritual E ao celebrar com cinco pessoas Depois se foi crescendo E chegou a esse tamanho E não podemos mais deixar de saber Qual o tamanho que possa chegar a tudo isso Mas é uma alegria E tudo começou assim De uma maneira muito simples Como Deus é simples Mas Deus faz grandes coisas No meio da simplicidade E ocorre a este lugar Gente de toda parte Como o Senhor bem disse Buscando a Deus Buscando um consolo em Deus Porque foi Jesus que disse Vinde a mim todos vós Que está descansados Aflitos Desesperados E Jesus prometeu Vinde Que eu vou dar descanso Vinde Que eu vou curar vocês Vinde Que eu vou dar uma vida nova pra vocês E é isso que eu vejo acontecer Nesses dois anos Essa obra que Deus está fazendo É o grito de Jesus E que o povo está ouvindo Está vindo E no final você verá Como o povo retorna para casa Porque verdadeiramente Jesus viu este mundo para isso Para nos dar vida E vida plena O Senhor tem uma missão Muito forte aqui Diga pra gente Como é que o Senhor se sente É a sensação do dever cumprido em Deus? Em Marcos 16 Jesus mandou os apóstolos Ir pregar o Evangelho Ele disse Vocês abram a boca E falem do Evangelho Vocês orem Mas quem cura é Jesus Quem faz é Jesus Então meu dever cumprido é esse Eu faço o que Jesus mandou Abro minha boca E falo dele E oro Mas quem faz a obra É Jesus Cristo Sempre ele Aqui a chave vai ser curada De todos os males Porque muitas vezes O que nós sentimos São sintomas de um mal Mas não é a doença Por exemplo Vocês sabem que a febre Não é uma doença A febre é só um sintoma De alguma coisa Ele não está tendo a organização Assim também Todo o mal Que está sobre nós Ele esteve com o início Ele esteve com a causa Eu queria que o senhor Pensam sobre você Pensam sobre você Sobre a sua casa Sobre a sua família E dizer para você A solução para todas as coisas E essa solução chama Jesus Cristo Ele disse Quem abrir seu coração Eu entrarei E farei uma festa Jesus quer entrar na tua casa Quer entrar na tua vida Como entrou na casa de Zaqueu Como entrou no coração De tantas pessoas Ele quer transformar todas as coisas E eu sou simplesmente um servo Como um jumentinho Que Jesus precisou Para entrar em Jerusalém Ele está me usando Para entrar na tua casa E até você E eu clamo agora Sobre você Sobre a tua casa A paz e a benção de Deus Todo poderoso E sobre este programa maravilhoso Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Coragem Não tenha medo Porque Jesus está com você E por mais que me falem Não vou desistir Eu sei que nada sou Por isso estou aqui Mas eu sei que o amor Que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu Sou gota derramada no mar Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL